A Mega estou muito feliz, ganhei 400 mil de Robux do meu pai. Que legal, a Mega vai lá se trocar meu sonho, a ter Robux, mas não tem problema. Calma amiga, eu vou te dar os Robux que sobrar. Sério, a Mega te amo, Mega. Eu também te amo, Mega, agora vou me trocar. Ok. Nossa, Mega, você está linda. Obrigada, Mega, vou te dar 200 mil que sobrou. Nossa, Mega, sério, estou sem palavras, agora vou me trocar. Ok. Nossa, Mega, você está linda. Obrigada, Mega, se não fosse você, eu nunca ia ter Robux. Mega, vamos criar um grupo. Sim, 5 meses depois. Nossa, Mega, nosso grupo já está com 100 mil de pessoas, todo mundo no YouTube está divulgando o nosso grupo para entrarem até sem a gente pedir. Verdade, Mega, isso é maravilhoso. Já sei, Mega, bora criar um canal no YouTube e falar no grupo que a gente criou um canal e botar o nome do canal na descrição do grupo. Boa ideia, Mega, assim a gente fica famosa no YouTube, que é o nosso sonho. Verdade, Mega? Mas como vai se chamar o canal? E mesmo, bem já que o nome do nosso grupo e melhores amigas para sempre. E tem a foto do nosso personagem do Roblox. Só quem venceu fazendo uma parte do coração e você outra e escrito melhores amigas para sempre, o nome do canal pode ser melhores. Amigas em separar venceu e você só que uma foto. Da vida real. Eu fazendo uma parte do coração e você outra parte do coração, só que como já falei uma foto da vida real. Boa ideia, Mega. Uma hora depois. Pronto, Mega, já juntei as fotos, já editei. Vou te mandar o edit pelo WhatsApp para tu criar o canal. Ok. Pronto, Mega, já recebi as fotos, agora vou criar o canal. Pronto, já criei o canal no YouTube. Ok, agora vou botar na descrição do grupo o nome do nosso canal. Ok, Mega. Um ano depois. Mega, nosso canal bateu um milhão de inscritos. Verdade, Mega, estou muito feliz. Mega, recebi uma mensagem do YouTube, que a placa chega próxima semana, porque é nos Estados Unidos. Verdade, eu também recebi essa mensagem, mas de qualquer forma, eu estou muito ansiosa para a placa chegar. Eu também, Mega, estou muito ansiosa. Uma semana depois. Iba, a placa chegou, bora mostrar no canal Mega. Vamos, Mega. Oi, gente, a gente veio agradecer pelos um milhão de inscritos. Nos amamos vocês. E isso mesmo se não fosse você, essa gente não teria chegado aqui.